Algo Acontece Algo acontece quando rasgo o meu coração pra ti Nada se compara ao que sinto quando estás comigo aqui Eu venho como estou, trazendo a minha dor Escrevendo o que não mais a levarei Aceito a minha cruz, mas há uma infarto Que por tanto tempo em vão eu carreguei Que por tanto tempo em vão eu carreguei Eu troco a minha culpa pelo teu perdão Eu troco o meu pecado pela salvação Eu sou minha vida abundante A alegria viva em trofodonte de Deus Eu troco a minha culpa pela paz que excede o entender A paz que foi roubada frutamente do meu ser Escolha a liberdade de eu não mais viver assim Eu abro o gol da minha própria vida Mas ninguém pode roubada de mim 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 A minha vida é do Senhor O meu futuro é do Senhor Eu tenho uma aliança eterna De sangue com Ele E assim como Ele deu a sua vida Eu dou a minha vida assim Eu dou a minha vida Ninguém pode roubada de mim Eu dou a minha vida Ninguém pode roubada de mim Eu troco a minha culpa pelo teu perdão Eu troco o meu pecado pela salvação Eu escolhi a vida abundante A alegria viva em trofodonte de Deus Eu troco o meu pecado pela salvação Eu troco, eu troco A paz que foi roubada frutamente do meu ser Escolhi a liberdade de eu não mais viver assim Eu abro o gol da minha própria vida Mas ninguém pode roubá-la de mim De mim Ninguém pode roubá-la de mim